Muito bem, então você aí voltou das suas sessões de foto e pegou a sua câmera com a bolsa que ela estava dentro e colocou aí direto no armário, achando que você assim está guardando e preservando bem a sua câmera, não é mesmo? Pois bem, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você está guardando ou armazenando a sua câmera e seus equipamentos de forma inadequada. Aí você me pergunta, mas como assim de forma inadequada? Se eu estou colocando tudo certinho ali dentro da minha bolsa e colocando a minha câmera e o meu equipamento lá no meu armário. Pois bem, quando você coloca a sua câmera dentro da bolsa e coloca ela dentro do armário, você vai deixar a sua câmera exposta a três inimigos que vão provavelmente deixar a sua câmera ou a lente da sua câmera com fungo ou até com manchas. Isso porque você colocando dentro lá da sua bolsa e dentro do armário, você vai colocar no lugar escuro e abafado. Além disso, como você fez algum trabalho de campo, é provável que a sua bolsa tenha absorvido algum tipo de umidade, seja pelo fato de você ter colocado ela no chão, seja pelo fato de ter caído algumas cortículas de água, seja de chuva ou até mesmo com a sua mão molhada você ter manuseado a sua bolsa e até mesmo o seu equipamento com um pouco de umidade. Então, guardando a sua câmera, as suas lentes e o seu equipamento lá dentro do armário, você expõe ela à umidade, ao abafamento, à falta de ventilação e, além disso, à falta de luz. Então, se você não quer que forme mofo, não forme fungo na lente ou no sensor da sua câmera, você tem que sempre colocá-la exposta à luz ambiente ou à luz artificial, mas pelo menos à luz e nunca abafada e, preferencialmente, de forma arejada. Pois bem, você deve estar se perguntando, então, como eu devo armazenar a minha câmera ou os meus equipamentos, as minhas lentes? Qual a forma correta? Vamos ver, então, inicialmente, onde você vai armazenar o seu equipamento. Então, você vai precisar, inicialmente, de uma caixa transparente, uma caixa translúcida como esta aqui. Nesse caso aqui, eu peguei uma caixa, uma gaveta, melhor falando, de um gaveteiro, desses gaveteiros que a gente encontra em loja. Você pode utilizar uma gaveta de um gaveteiro antigo ou pode comprar uma caixa dessas caixas transparentes que compram em lojas aí, lojas que vendem artigos plásticos, aí no comércio em geral, que também vai funcionar da mesma forma. A vontade de você comprar a caixa lá é que ela já vai vir com a tampa. Aqui, no meu caso, eu vou fazer uma cobertura diferente, que vocês vão ver, mas que vai dar o mesmo resultado. Então, você precisa, primeiro, ter aqui a sua caixa transparente. Você vai precisar, também, aí, para não ficar retendo umidade aqui dentro, desses pacotinhos aqui de silica gel. Você consegue comprar aí naquele site de mercado que eu sempre falo aí, silica gel. Ou então, você pode comprar aí no supermercado ou em outras lojas, aqueles produtos de tiramofo, tiramofo de armário, como eu estou mostrando aí no detalhe aqui do vídeo, que também você encontra lá. O único detalhe aí com relação a esses produtos que tiram mofo de armário é que, à medida que eles vão tirando a umidade aqui dentro da caixa, vai ficando água dentro do recipiente do tiramofo, que você tem que tomar cuidado dessa água não derramar em cima do seu equipamento. Eu gosto de utilizar silica gel. Aqui no fundo da sua caixa, você pode, também, utilizar aqui poliamida. Você pode utilizar mousepad ou comprar placas de poliamida na papelaria e recortar de acordo com o fundo da sua caixa. Eu, aqui, no meu caso, utilizo essas espumas que vêm nas minhas caixas de microfones. Como vocês sabem, aqui no canal eu faço bastante review de microfones. E eu utilizo aqui, que para mim fica um pouco mais prático. Se a sua caixa já tiver tampa, tudo tranquilo, você utiliza a tampa dela. No caso da minha aqui, eu vou utilizar um pedaço aqui de plástico de bolha, que eu vou colocar aqui em cima para fazer o fechamento eventual e para também não ficar caindo poeira em cima do equipamento. Então, eu vou mostrar agora em mais detalhes como eu monto e como eu coloco, então, todos os meus equipamentos aqui dentro da caixa para armazenar. Vamos lá. Muito bem, então. Então, já temos a caixa aqui devidamente forrada com poliamida. Eu costumo usar aqui, então, essa espuma que vem com o microfone meu aí, antigo. Eu coloco aqui para a gente poder armazenar as lentes. Em seguida, eu pego a minha caixa com sílica gel e coloco em um dos cantos da caixa. Aqui, ó. Para ficar bem armazenado. Na sequência, então, eu vou começando a colocar as minhas lentes. Eu começo aqui com as 50 milímetros. Eu retiro aqui a tampa e coloco. Depois, a 24 milímetros. Em seguida, eu tenho esse adaptador da Viltrox, que eu utilizo na M50. É um adaptador que permite utilizar essas lentes no sistema EF-M da M50. Então, eu também coloco ele aqui. Feito isso, então, eu começo a colocar as minhas câmeras. Primeiramente, a SL2, que eu deixo aqui na parte mais baixa. Em seguida, eu coloco a outra câmera que eu tenho, a M50. Se você não viu o review da M50, clica aí nos cards que tem review completo da M50. Para dar um reforço aqui, para não ficar batendo muito, eu costumo colocar essa outra espuma nesse sentido. E coloco aqui, dessa forma. Você pode também tirar as tampas aí das suas câmeras. O grande detalhe é o seguinte. Se você for deixar muito tempo armazenado das suas câmeras, o ideal é que você tire a lente do corpo, coloque a tampa do sensor da sua câmera e as lentes você põe as proteções dela e também armazena aqui. Um outro detalhe também é que, por vezes, eu guardo também as lentes aqui tampadas, com a tampa da frente. Porém, como eu estou frequentemente manuseando essa caixa, eu guardo tampada, mas eu ponho as lentes para tomar um ar, de vez em quando, sem as tampas. Você pode, se preferir, deixar com as tampas, desde que você frequentemente esteja colocando o material para fora da caixa para tomar um ar. Para finalizar, eu coloco aqui nesse canto as minhas baterias e cartões de memória e as tampas adicionais vão aqui nesse outro canto da caixa. Bom, em seguida, então, eu vou tampar aqui a minha caixa, colocando aquele plástico e bolha que eu falei e prendendo aqui com a fita adesiva. Plástico e bolha eu posso levantar aqui quando eu quiser ter acesso que eu posso fechar de acordo com a minha necessidade. A importância da tampa ou do plástico e bolha é não entrar muita poeira também no seu equipamento, perfeito? Aonde eu coloco essa caixa? Você vai colocar no lugar protegido, né? Um lugar que ninguém vai esbarrar para que ela caia no chão. Então, vai deixar no lugar, tipo assim, em cima de uma mesa, no local onde haja luz, mas que não fique batendo sol. E também um lugar que você saiba que não vai ter umidade. Obviamente que o objetivo desse tipo de armazenamento é você evitar umidade. Essa arrumação que eu fiz aqui, logicamente que ela não é regra. Você pode arrumar de acordo com a sua necessidade, com a capacidade do seu recipiente e da quantidade de equipamentos que você tem. Mas o importante é o seguinte, o importante é que você tenha uma caixa transparente ou translúcida para que a luz do ambiente, a luz indireta do sol possa entrar aqui e evitar que se forme mofo ou fungo nas suas lentes ou no sensor da sua câmera. E também que você tenha aqui a Siricagel e aquele produto, aquele tiramofo que eu falei lá no começo do vídeo, com o detalhe de que o tiramofo você tem que estar observando sempre a questão da formação de água no recipiente que se derramar aqui vai estragar todo esse trabalho. Então, está aí a forma como eu armazeno todo o meu equipamento, de forma que ele não fique com mofo, que ele não pegue aí nenhum tipo de fungo de uma maneira geral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu mostrei como guardar ou como armazenar corretamente os seus equipamentos, suas câmeras, as suas lentes, seu equipamento de foto e vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão a respeito desse vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir com vocês aí para deixar o canal mais dinâmico, perfeito? Lembrem-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!